1996, Manaus inteira viu. Alfredo Nascimento se elegeu prometendo uma série de programas e projetos para melhorar Manaus. Prometeu e não cumpriu. Metrô de superfície. Nova Veneza. Cidade da criança. Não existe na história política de Manaus nenhum outro caso tão vergonhoso como este. O eleitor em 1996 votou num programa de governo que não foi executado e que não foi cumprido. Como pode agora o senhor prefeito Alfredo Nascimento querer mais quatro anos de mandato? Quem nos garante que ele vai cumprir o que está prometendo agora? Prometer e não cumprir é pior que mentir.